Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área Estamos hoje aqui de volta no nosso Flight Simulator E hoje a gente vai fazer a missão do Top Gun, beleza? Maverick aí Nós vamos fazer os desafios, tem um treinamento aqui do F-18 Mas esse daqui eu acho que é mais pra quando a gente vai voar normal assim Então a gente vai fazer já direto os desafios, beleza? Então temos aqui, ó, Lago Riff, não sei o que, montanhas e tal Beleza, vamos ver qual vai ser as nossas melhores Vamos fazer essa primeira aqui que deve ser a mais fácil Aí depois nós vamos fazer a de andar entre os canyons aí E depois nós fazemos a de pousar no porta-avião pra ver se dá certo Então vamos lá, vamos iniciar aí nossa missão Vamos ver Pratica o voo em baixa altitude ou determinar a melhor rota pra percorrer a cordilheira Beleza, então, vamos lá, vamos lá E vamos lá, galera, já estamos começando Pra percorrer o... Baixa altitude, né? Então vamos lá Não, não é pra subir não o fita-cola Ele já tá com o flap Fantasma ali embaixo Não, vai pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo Subir não Quero ficar bem perto do chão Mais perto do chão, melhor é Deitoga aqui no bicho, hein Parece que tem um esquema de você tirar esse gol aqui Fih, falando em rasante com nós mesmo Meu avião, não sei porque ele tá puxando pra... Pra cima, cara Tô querendo ficar abaixo, ele me puxando pra cima Sempre seguindo o avião fantasma ali Viuzinho é esse daqui, ó Curvinha Tem que tomar cuidado Trazendo ele Fih, o pai tá raspando nas árvores, fi Se esse for o objetivo, a gente ir baixo Na Itamoína Que louco, hein Opa Bora Pra baixo Cara, que missão da hora, velho Algumas missões do filme, tá ligado Os caras meio que se baseiam no filme Olha que eu curto voo com linha aérea Fica parada, mas Que eu tô achando mais da hora, hein Eu não sei nem onde tá o avião fantasma, mas Sei que eu tô Lambendo aqui, ó Fizemos aí, fomos bem atendo os pontos, não fomos mal não Vamos ver Ó Nossa, velho Tanto de ponto que nós fizemos Ah, velho É nóis Vamos agora pra próxima missão aí, hein Bom, galera Bom, galera, eu tava olhando ali que as missões é tudo de voar em baixa altitude, ó Baixa altitude Só muda o local Alasca, Califórnia, Virgínia, aqui eu fiz em Washington e Nevada Então vamos já direto pro pouso em porta aviões Vamos ver aqui, tentar entender, ó Se o tracinho amarelo estiver pra cima eu tô alto Se estiver no meio eu tô na rampa Se estiver pra baixo eu tô abaixo Então beleza É isso aí que nós precisava saber Vamos lá então, vamos arrepiar esse trem Vamos ver se nós vamos conseguir pousar esse trem aqui, né Primeiro que eu não sei nem na onde ficar os flaps, essas coisas nesse avião A gente vai ter que vir segurando e vou dando os comandos aqui de flap E trem de pouso pra baixo e torcer pra tá tudo certo Então, bora Tamo pronto Bom, acredito que o porta aviões é Esse, né Ah, trem de pouso já tá pra baixo Beleza É, cadê? Não ia ter o negocinho lá Tá na rampa Bom, isso aqui eu não entendo nada galera Falou desse bagulhozinho Tamo baixo, ó Vamos manter assim Tamo baixo, tamo chegando Beleza Mantendo assim, ó Seguindo Tentando, né Nossa, cara É difícil daqui Uma que eu não tô vendo nem a pista ali Eu acho que é essa daqui, né Nossa, esse daqui vai ser difícil Cadê a pista? Não sei Vamos ver Qual que foi Vamos ver C, cara Nossa Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Muito sensível, véi Esses comandos Trimar ele No trim Controlar ele só no trim Eles pra cima Tudo no trim, ó Pra cima Nariz Pra baixo Pra cima Pra cima Para Jesus Pra cima Pra cima Para cima Pra cima Só niece Pra cima Saста Saí Pegou ainda Vamos ver Ah, C Mas ainda fiquei em primeiro dos meus amigos Bom, então é isso aí Foi as duas missãozinhas que eu fiz Depois, vamos ver aqui onde nós foi bem Rampa de planeio 25% Angulo de ataque 60% foi bom E a precisão no pouso não foi muito boa Que era, nós tínhamos que ter tocado bem na marquinha azul Aqui, não toquei certinho Mas tá bom Deu certo Então é isso aí galera, valeu, falou e fui